Música Sejam bem-vindos mais uma vez, meus queridos amigos portadores da cidade. Em nome dos gases, a esse canal onde você encontra reviews de guitarras, pedais, amplificadores, tudo que é tipo de equipamento relacionado à guitarra e especialmente voltado para o rock e para o metal. Pessoal, antes da gente começar a falar sobre o vídeo de hoje especificamente, só lembrando aí, quem está assistindo e não é inscrito no canal, se inscreve, porque eu vou falar um pouquinho só sobre as coisas que a gente vai ter no futuro aí, só esse mês, tá? Logo, logo, nós vamos ter a viagem lá para os Estados Unidos, vamos fazer a viagem, viajar para os Estados Unidos, comprar uma guitarra legal, voltar com a guitarra, pagar imposto, fazer tudo direitinho e vamos ver quanto que saiu a viagem, hein? Passagem, hospedagem, aluguel de carro, tudo que a gente vai fazer de legal lá e ver o que dá para fazer, né? Com o quanto a gente compraria, o mesmo preço que a gente compraria essa guitarra aqui no Brasil. Beleza, pessoal? E ó, agora está confirmado, hein? Mais para o final do mês, mas ainda esse mês, Fender Tone Master Pro aqui no canal, hein? Vamos mexer nela, vamos mostrar e vamos fazer uns timbres legais. Curtiu? Se você achou legal, já se inscreve aí, já deixa aquele like e vamos para o vídeo, beleza? 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 e hoje vamos falar de pedal de uá ou uau e eu tenho aqui comigo cara um pedalzinho da rotone é o val press esse pedalzinho roxo aqui ó cara isso aqui é fantástico melhor eu sei que vocês vão me xingar aí nos comentários mas é melhor do que crybaby cara o som ele é um pedal baseado no próprio circuito do crybaby da dunlop né só que além dele ser pequenininho ah tudo bem eu sei que tem um mini mini crybaby baby crybaby sei lá como é que chama lá que é pequenininho eu até tenho ele aqui e uma hora a gente vai fazer depois até a comparação hoje hoje eu vou só mostrar isso aqui para vocês porque que eu acho ele melhor do que o crybaby ele tem mais funções cara que eu gosto demais além dele ser muito bem construído é de metal bem reforçado o crybaby também é mas a questão é a seguinte ele tem uma chavinha lateral aqui que faz com que ele funcione como pedal só de volume só de uau ou e aí para mim é onde entra a essa parte boa o uau ou e volume então você liga ele para clicou aqui ele é um pedal de uau clicou de novo ele desligou a ele funciona como um pedal de volume o pedal de volume é importantíssimo importantíssimo para quem ensaia com banda é importantíssimo para quem toca ao vivo também né eu nem preciso falar muito porque né vocês sabem mas quando você parou de tocar você desliga o volume você não fica você tira o volume dele você não fica sujeito a eventuais claro você pode fazer isso na guitarra também mas na guitarra você tem uma coisa que é muito mais difícil de fazer controlar o volume para fazer por exemplo o boost para o solo então por exemplo você regula tem uma outra chavinha nele aqui que a chavinha que fala aqui ó bóron velho então você define o volume mínimo quando ele tiver totalmente aberto né o pedal então se você colocar lá 50 60 70 por cento esse pode ser o seu volume durante a maior parte do ensaio durante a maior parte da sua gig quando você vai fazer um solo você pisa nele e aumenta o volume dele e você acionando o a ele vai estar nesse volume e ele vai funcionar o a também do mesmo jeito depois você volta ele para posição inicial não precisa ficar calculando né você ó posição inicial vão dizer setenta por cento aqui vai ser sempre cem por cento é fácil é simples né bom para quem gosta de usar eu acho super importante só que é fantástico você não precisa de dois pedais você tem um só já funciona como o ar já funciona como o volume normalmente as pessoas fazem isso nas pedaleiras né configuram lá o o pedal de expressão para funcionar como ao funcionar como o volume ou funcionar como a diversas outras coisas esse daqui então né sendo um pedal analógico que ele vai fazer essas duas funções eu acho isso bem legal e é um pedal bem mais barato também do que o cry baby bom as características principais dele são essas e ó antes que vocês falem assim ah mas esse pedal muito pequeno eu tenho problema eu tenho dificuldade em pisar cara eu calço 45 tá claro que pode ter gente que calça mais aí mas eu calço 45 e para mim funciona super bem tá não vejo nenhum problema pelo fato dele ser pequenininho aliás as pedaleiras mais compactas de hoje né elas todas tem um pedal de expressão normalmente pequeno assim eu vejo problema nenhum se encaixou o pé lá funciona super bem eu vou-me agora eu vou deixar aquele piscar do que eu quero dar até o tempo ele deve ter e o tempo que eu acho que ela disse que ele vai vir com a lama casa das pirata de expressão e com a lua que dá pra ver você eu vou deixar esse vídeo de baixo não é bom eu vou deixar esse vídeo então você vai ficar aqui É isso aí, quem quiser comprar esse pedal então, ó, Val Press, dá uma olhada aqui, ó, da Rotone, beleza? E é isso, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, já deixa aquele like, e quem não tá inscrito, como eu falei já no começo do vídeo, se inscreve aí, porque vai ter coisa legal pra caramba aqui no canal, hein pessoal? Isso aí, hein? Beleza? Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri